As minhas queridas, preferidas, mas é super anônima. E me surpreendi hoje que eles cantaram aqui. Vou cantar com eles aqui, ver se tá certo. Aplausos De noite, de dia, a luta tá fria. Vou cantar com eles aqui, ver se tá certo. Vou cantar com eles aqui, ver se tá certo. Você faz parte do planeta amigo. É quase o que eu sou. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. O céu da noite, de dia, a luta tá fria. Amém.